Um dia, a minha ex-namorada queria almoçar comigo. Ligou pra mim e disse, amor, eu quero almoçar com você hoje. Aí eu disse, beleza, bora lá, vamos almoçar, que horas você vai vir? Aí ela disse, hã, que horas eu vou? E eu disse, sim, que horas você vai vir almoçar comigo? Então ela falou, meio-dia e meio. Meio-dia e meio? É porque ela não sabia o correto, se era meio-dia e meia ou meio-dia e meio. Eu, para fazer aquela graça, né, disse, eu não entendi o horário, amor, você poderia falar mais uma vez? Ela ficou completamente confusa e disse, amor, eu vou almoçar com você hoje 12h30h. Beleza, desliga o telefone. Agora, um detalhe, não é 12h30h, é 12h30.